Olá turma, vamos falar sobre as cruzadas? Tema do apostila 2? Então vamos lá. Quando nós pensamos em cruzadas, a gente tem que pensar em duas maneiras, né? Para entender o movimento cruzadas. Primeiro, cruzadas, eu tirando as últimas palavras, eu vou ter a ideia de uma cruz. O que está correto, isso existia dentro deste movimento e por ter que cruzar territórios até o local de origem. Então, quando eu penso em cruzadas, eu também posso pensar que eu vou atravessar, eu vou caminhar até algum lugar, eu vou cruzar os caminhos até chegar no meu local de origem, perfeito? Realmente, as cruzadas, elas foram guerras santas, certo? Então, uma guerra se faz de você invadir territórios. Para chegar até esse território, você teve que cruzar vários caminhos até o local de origem. Então, justifica o nome. E cruz também justifica, por quê? Porque os soldados carregavam em seus uniformes o emblema da cruz, né? Para dizer que era uma guerra santa. Eles estavam lutando em nome de Deus. Ah, professora, eles estavam lutando em nome de Deus? Supostamente sim, porque eles tinham um objetivo e a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, vamos primeiro definir o que foi as cruzadas. Ela foi nada mais, nada menos que uma expansão, perdão, uma expansão militar de caráter religioso que aconteceu entre o século XII e o século XIII, tá? É uma guerra que tem como objetivo conquistar Jerusalém. Jerusalém era, né, considerada terra santa. É ali onde tudo aconteceu, onde encontramos a história de Jesus, perfeito? E essa terra, supostamente, na concepção, na ideia da Igreja Católica, deveria ser de poder dela. Por isso, a guerra santa. Por isso, a luta em nome de Deus. As pessoas estavam indo para reconquistar o que era de direito deles. Ai, que doido, né, gente? Mas é isso. Reconquistar as terras que, supostamente, era de direito deles. Então, eles estavam lutando em nome de Deus. Essas terras estavam em poder, naquele momento, estavam sobre os domínios dos muçulmanos. Por isso, eles precisavam reconquistar, tá? Essas terras, na verdade, dominar essas terras, tirar das mãos dos muçulmanos. Então, professora, é uma guerra com caráter religioso, ok? E só isso, não. Por trás de toda a guerra, existem outros interesses. Que, no caso aqui, além de conquistar a suposta terra religiosa, né? Que deveria ser dos católicos, Eles estariam conquistando, expandindo também os seus territórios. Conquistando novos territórios, expandindo territórios, né? Expandindo o domínio religioso, Convertendo os infiéis, porque converter os infiéis é pegar todas as pessoas, Não só muçulmanos e judeus, mas todas as pessoas que, supostamente, não acreditavam em Deus, Ou que tivessem outra religião para a igreja católica, naquela época, Elas eram infiéis, eram pecadoras, porque elas não acreditavam no Deus, Como eles, supostamente, aceitavam, falavam que deveria ser. Então, qualquer pessoa que não fosse da religião católica, Ou que não acreditasse em Deus, Essas pessoas precisavam ser convertidas ao catolicismo, perfeito? Então, a igreja, ela vai apoiar essa guerra santa, por essas razões. Primeiro, para reconquistar Jerusalém, Que até então estava na mão dos muçulmanos, E os muçulmanos são de religião islâmica. Segundo, expandir territórios, expandir seu poder. Terceiro, converter os infiéis, tá? Converter os infiéis. Quem eram os infiéis? Judeus, muçulmanos e qualquer pessoa que não tivesse a mesma religião que fosse a católica, tá bom? Elas precisavam ser convertidas, perfeito? Então, aí eu dou o exemplo da roupa que eu disse a vocês. A cruz que lembra o soldado de Jesus. É coisa do homem, viu gente? Oficialmente nós tivemos nove cruzadas, mas pode, né? Poderia haver mais, porque paralelamente às cruzadas oficiais, Nós tínhamos outras pequenas cruzadas acontecendo junto com elas. Então, oficialmente registrado nós temos nove, Mas poderiam haver outras, perfeito? A primeira cruzada, por volta de 1096, é a chamada cruzada oficial, é a cruzada dos nobres. Os nobres vão se unir à igreja católica para reconquistar Jerusalém. Com quais objetivos? Conseguirem terra, tá? Aumentar o seu poder e também ganhar perdão, tá? Então, gente, veja bem, uma guerra, ela mata, ela destrói, ela deixa a pessoa aleijada, deficiente. Então, em sã consciência, ninguém vai querer ir para a guerra. Ah, hoje eu acordei com vontade de ir fazer uma guerra, eu quero ir para a guerra. Eu quero matar, eu quero receber uma bomba no meio da testa. Não, gente, ninguém em sã consciência vai querer ir para a guerra. Então, como convencer uma pessoa a ir para a guerra? Naquela época, para convencer as pessoas a irem lutar, a pôr a sua vida em risco, eu usava duas coisas importantes. Uma, a religião, dizer que você vai lutar em nome de Deus, porque daí você vai conseguir o seu perdão, tá? Não tem por onde. Se eu guerrear em nome de Deus, todos os meus pecados serão perdoados. E segundo, por causa de dinheiro. Caso contrário, ninguém ia para a guerra. Então, a primeira cruzada, ela vai ter a junção desses nobres em prol dessa conquista de Jerusalém, não só por um caráter religioso, mas para eles adquirirem terras, para eles adquirirem poder e para eles conquistarem os seus perdões. Lembrando que não é só eles. Os nobres são os nobres e os camponeses, os servos, qualquer um que fosse para a guerra, iam com essas mesmas intenções, conquistar o perdão e também ganhar dinheiro com isso, certo? Nessa guerra, nós tivemos também, nessa primeira cruzada, nós tivemos a parceria entre o Império Bizantino e a Igreja Romana. E essa parceria, porque o Império Bizantino era um império forte, foi com essa parceria que eles conquistam Jerusalém, porém, ela não vai ficar muito tempo na mão deles, porque os muçulmanos vão se armar novamente e vão conquistar, reconquistar Jerusalém outra vez, certo? Isso daí se dá na segunda cruzada, em 1147. Os muçulmanos tentam reconquistar Jerusalém e vão conseguir. Eles vão dominar as terras novamente e entregar ao grande sultão Saladino, perfeito? E a partir do momento que ele toma essas terras para ele, ficou mais difícil a retomada do ideal Jerusalém para as mãos da Igreja Católica. Essa tentativa vai acontecer de novo, eles vão novamente lutar por essas terras, mas sem sucesso. Isso acontece na terceira cruzada, que foi em 1189. Ela foi a mais importante, porque ela reuniu os reis europeus, reis da França, reis do Sacro Império Romano Germânico e também da Inglaterra, que tinha à frente o seu rei, o famoso rei Ricardo Coração de Leão. Eles sofreram várias derrotas, não conseguiram reconquistar as terras, mas conquistaram outros territórios que também foram importantes para desenhar novamente o mapa da Europa daquele momento. E apesar de não conquistarem os seus objetivos, eles puderam negociar com os muçulmanos. Como assim, professora? Eles não conquistaram Jerusalém. Ela ficou sob o domínio dos muçulmanos, mas eles conseguiram fazer um acordo com o sultão e a partir desse acordo, o que ficou fechado para eles, que até hoje a gente pratica, tá? Que, periodicamente, eles poderiam visitar Jerusalém, fazer as suas orações, fazer as suas perignações até Jerusalém sem que houvesse nenhum problema, perfeito? As terras eram dos muçulmanos, mas eles abriam essa exceção para que os membros da Igreja Católica e de outras religiões pudessem estar visitando o local, tá bom? E fazer as suas peregrinações religiosas, perfeito? A quarta e quinta cruzadas, elas foram cruzadas comerciais. Elas tiveram aí a ideia de enriquecimento, perfeito? Inocêncio III apoiava o Império Bizantino com o objetivo de dominar, né? Inocêncio III foi o Papa. E ele teve como intenção apoiar o Império Bizantino com o objetivo de dominar o comércio do mar Mediterrâneo. Se eles dominassem esse comércio pelo mar, o que a Igreja ganharia? Ela ganharia mais impostos, certo? E ela vai derrotar o Império Bizantino, que era um império forte, porém, com uma religião ortodoxa, bizantina. A Igreja Bizantina seria destruída. Por isso, o Inocêncio III apoia o ataque ao Império Bizantino. Perfeito, gente? Reformulando aí a minha fala, porque eu fiz uma pequena troca. Esse império, então, ele vai ser atacado com apoio da Igreja por causa do domínio do mar Mediterrâneo, certo? E do enfraquecimento da Igreja Bizantina, perfeito? O mar Mediterrâneo passa, então, para o domínio dos italianos e isso promoveu uma multicultural que vai gerar o renascimento que a gente em breve vai estar falando, tá bom? Então, nós tivemos nove cruzadas, mas eu falei das cinco que são mais importantes, perfeito? A próxima aula, a gente provavelmente entrará nas reformas, nos movimentos sociais que vão mudar a maneira de pensar das pessoas, perfeito? Gente, qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Atos, tá bom? Beijos, até mais!